Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo pra não perder nada. Adiciona aqui o sininho também pra vocês receberem tudo de primeira mão. E, é claro, corre lá no Instagram pra me seguir, que é arroba lupra do Cunha Vlog. Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês que, gente... Esse espírito não sai nunca. Não, 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 não sai. Não quero que saia também. Gente, é uma necessidade, né, agora da casa já pronta, como vocês podem ver aqui atrás. Nem mostrei, nem vou mostrar atrás da câmera pra vocês verem, porque tá um monte de carro. Dos móveis que já chegaram, então tá começando a montagem dos móveis. Então, logo mais vai sair todos os tours dos cômodos da casa pra vocês. Acho que vocês estão tão ansiosos quanto eu pra ver tudo pronto. Mas a maioria dos móveis já chegaram, então a partir de hoje, inclusive, começa algumas montagens. Então, eu escolhi esse cantinho aqui da sala cozinha pra mostrar pra vocês. Algumas das minhas comprinhas que eu fui sentindo falta, né, de necessidade. Muitas das coisas, eu quis comprar nova porque as minhas já estavam, ó, velhíssimas. E aí, o que que eu fiz, gente? Vou mostrar algumas coisas que eu comprei aqui, inclusive eu acho que não tá tudo aqui. E eu não sei onde eu coloquei. Mas, a primeira coisa de tudo, gente, vocês sabem, eu sou louca, eu acho, eu amo, eu amo a Barbie. Vocês sabem disso. E eu comprei essa garrafa, mas aí deixa eu contar a história, né, porque eu gosto de contar os mínimos detalhes. O que que acontece? Eu tava sentindo falta de garrafas na geladeira. Eu tenho uma rosa, que inclusive também eu amo, que ela não tem nenhum desenho, mas ela é toda rosa nessa cor aqui mesmo. Rosa pink. E aí, eu funcionava com aquela. Hoje eu tava até usando as garrafas normal de água, né, e enchendo pra colocar na geladeira. Eu falei, não, gente, a gente tem que ter umas garrafinhas de água, né, pra colocar na geladeira. E aí, gente, eu vi essas. Não era nem o intuito comprar as garrafas quando eu saí, mas eu vi essas e não resisti. Eu comprei essa da Barbie. Olha que linda, gente, sério, de verdade. Aí ela vem escrito Barbie e aqui o símbolo, né, da Barbie. E eu amei, eu falei, é essa que eu vou colocar. Imagina, eu aqui gravando meus vídeos de receita, meus vídeos de café da manhã e vou lá pegar uma água na geladeira e pego a minha garrafa da Barbie. Essa vem com, né, o abrigo aqui em cima. Peguei essa. Eu acho que eu paguei, gente, uns 15 reais nessa garrafa. E aí eu aproveitei e já vi essa e comprei também o que eu amei nessa. A frase. Pode sonhar bem alto. Isso é uma das coisas que, tipo, eu me movo sobre sonhos. Me movo sobre realizações de sonhos. Vocês sabem disso. Eu acho que isso é muito especial. E eu amei. Ela é toda branca, tem a tampa pink. E aí ela é daquelas que é de inox dentro, sabe? Então, assim, pra colocar água na geladeira, que é o intuito que eu comprei. As garrafas. Mas, assim, quando o estúdio já estiver pronto, a gente pôde fazer um cafezinho aqui, deixar aqui dentro. E aí eu levo a minha xícara. Eu já tinha mostrado essa xícara pra vocês. Eu não lembro se foi. Ah, foi no Instagram. Que, olha só, agora eu tô mostrando aqui pra vocês, hein? Quem não me segue lá no Instagram, corre lá, que lá eu mostro muita coisa pra vocês. Então, essa daqui é a minha xícara oficial do estúdio. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Mas, então, imaginem, aí eu vou lá pro meu estúdio com a minha garrafa e com a minha xícara. Aí eu pego um cafezinho e já boto... Gente, tudo pra mim, sério. Tudo pra mim. E aí, essa daqui, se eu não me engano, foi o mesmo preço dessa, hein? Por volta de uns 15 reais. O valor exato, vocês sabem que se eu tirar, o valor já era. Eu não vou lembrar nunca mais da vida porque eu esqueço. Então, eu comprei essas duas aqui. Queria mostrar também pra vocês o que, gente, combinou muito com a minha cozinha. Que eu ganhei. Eu acho que eu já mostrei em algum lugar pra vocês. Eu também não lembro na onde. Mas foi essa cafeteira. Que, ó, de inox. Eu não comprei essa. Eu ganhei de uma amiga lá do serviço. E olha, gente. Ela é toda de inox. Que é o que combina muito com as coisas daqui de casa. E essas daqui são... Aqui não tem alguns litros. Mas ela é muito boa. Muito top. E aí, conforme eu vou sentindo as necessidades, eu vou fazendo, né? Aquelas pequenas compras, tudo. E o vídeo já era mais pra mostrar, tipo, isso. Tipo, as minhas comprinhas mais fofas, sabe? Tem outras. Só que eu não sei, gente. Eu juro, 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 juro que eu não sei aonde eu botei. Eu tô tentando olhar assim por cima da bagunça. Da bagunça que tá aqui, mas eu juro que eu não sei. Mas pra dar um bônus pra vocês ficarem mais ansiosos do que vocês já estão, ó. Chegou essa prateleira ontem. E vocês não sabem aonde que ela vai ficar. Mas, tenham certeza que ela vai ficar a coisa mais linda da vida. Então, ó. Tô dando um spoiler nesses vídeos pra vocês verem. E aí, ó. Depois vocês vão ver onde que ela vai ficar. E eu sei que vocês amam um spoiler, né? Então, eu vou aproveitar esse vídeo pra dar outro bônus. E vou mostrar um pequeno spoiler do closet. E aí E aí E aí E aí E aí E um dos spoilers Que eu posso dar pra finalizar Esse vídeo É que hoje o nosso fogão Vai ser instalado Meu gente, eu tô Vocês não sabem a minha alegria E é isso pessoal Acompanhem aí todos os vídeos Porque tá pra sair assim Um mais lindo do que o outro E eu vou ficando mais feliz Mais grata a Deus por tudo E é isso, queria agradecer também A todos vocês por sempre me acompanharem Estarem comigo Tanto aqui quanto lá no Instagram Então isso me faz muito feliz E eu acho que é o gás Que faz a gente cada dia Querer aprender coisas novas Mostrar pra vocês E principalmente compartilhar tudo Com vocês da minha vida Então muito obrigada E é claro Se inscreve Se você caiu aqui nesse vídeo Ou gosta de todos os meus vídeos E não é inscrito Ainda corre, se inscreve Curte os vídeos Isso é muito importante Então se você esqueceu de curtir lá no começo Já curte aqui pra não esquecer E me segue lá no Instagram Que é ArrobaLuprodoCunha Blog Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau